Um flagrante foi registrado na manhã desta segunda-feira pela equipe de reportagem da TV Leste. Isso porque a esquina das ruas Afonso Pene e Marachal de Odoro, na região central de Governador Valadares, ficou tomada pela água após o rompimento de uma rede de água. Nossa produção procurou a empresa responsável pelo abastecimento na cidade, a Águas de Valadares, que informou que uma equipe trabalha durante o dia de hoje, no concerto da rede. Ah, essa é a imagem. Obrigado, obrigado, viu, Viviane? Obrigado. Durante os reparos, o abastecimento ficará suspenso no centro e nos bairros São Pedro, Universitar, Belvedere, Braúnas, Santos Dumont, 1 e 2, Nova Floresta, Cardo, Si, Sion, Vila Mariquita, Morro do Carapina, Morro do Querozene e Chácara Boa Sorte. Aí, olha lá. Olha aí. Ainda de acordo com a empresa, a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos por volta das 5 da tarde, com retorno gradativo do abastecimento nos bairros afetados. Olha. Eu achando que isso era decorrente de chuva, né? Olha lá. Essa região aí não é a primeira vez que está acontecendo isso não, hein? Olha lá. Olha. Perto do... Ali da biblioteca, né? Perto da biblioteca. Não é a primeira vez que acontece isso não. Eu vi isso um dia desse ali. É. Perto da biblioteca.